A CIDADE NO BRASIL Em Teu cor desejo estar, Senhor Eu nasci pra Te adorar, Senhor Em Teu cor desejo estar, Senhor Mesmo que as palavras faltem, o Teu nome é Jesus Mesmo que as madeiras queiram me deter, Tu és Jesus Eu nasci pra Te adorar, em Teu colo eu quero estar Jesus 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 Mesmo que as palavras faltem, o Teu nome é Jesus Mesmo que as barreiras queiram me deter, Tu és Jesus Já não há razão para comer, as batalhas eu hei de vencer Seguro em Tuas mãos, eu irei Eu nasci pra Te adorar, em Teu cor eu quero estar Jesus 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 Eu nasci pra Te adorar, em Teu cor eu quero estar Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL